Vai, deixa ela ver aqui. Um, dois, três e... Vem cá, meu irmão! Papai Lélio! Papai Lélio! Vem! Papai Lélio! Aqui, meu irmão, agora tem o Papai Lélio aqui pertinho de você. Vem, ó! Acende a luz lá ainda. Agora tá... Acende a luz, acende a luz lá. Corre, meu irmão. Ó lá, não tava lá em cima o Papai Lélio que você via lá no prédio, ó? Que você via as luzes do prédio? Agora tem ele aqui pra você, ó. Papai Lélio! Papai Lélio! Que legal, meu amor! Que legal! Que da hora! Que da hora! Que legal, meu irmão! Acende lá a luz da churrasqueira. É lá em cima, não é aqui. Que legal, meu irmão! Você gostou? Eu gosto! Ai, ai! Uau! Olha lá pra você! O Papai Lélio! Papai Lélio! Papai Lélio! Que da hora, meu amor! Você curtiu as luzinhas? Papai Lélio! Uau! Papai Lélio! Que legal! Que legal! Viu? Eu ouvi! Olha lá! Viu? Que legal! Olha lá, tá acendendo! Papai Lélio! Ai, ai, da hora! Papai Lélio! Vem ver!